Quando o sol se pôs Pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu Bem ao meio dia Foi no álcool Quem diria Que seria o fim De você E eu Mas quando eu olho nos olhos É tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria Explicada por gente Não parece nem um pouco O que a gente sente Se foi uma ilusão Por que some o chão Foi um sonho que morreu E o que acabou E o que acabou Nunca existiu Não devia A dor Quando o sol se pôs Pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu Bem ao meio dia Foi no álcool Quem diria Que seria o fim De você Quando eu olho nos olhos É tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria Explicada por gente Não parece nem um pouco Com o que a gente sente Se foi uma ilusão Por que some o chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou Nunca existiu De onde vem a dor O alacenão O alacenão Ileep I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great To you added colors Se inscreva no canal. 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 E aí